Olá, amigos civilistas! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vai falar com você que está se preparando para o concurso do TJ. Lembrando que essa lei que eu vou falar hoje, ela pode ser aplicada em outras provas também. Sabe por quê? Hoje a gente vai falar sobre a Lei 13.146 de 2015. E você sabe, quando a gente fala nesse número, estamos falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá para a Luz Digital, então, para eu apresentar para vocês os pormenores para nós, de fato, chegarmos às disposições legais dessa legislação. Como vocês conseguem acompanhar ali, nós temos a Lei 13.146, que em seu dispositivo legal traz que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Esse é o dispositivo logo abaixo da lei. Ou, de forma mais informal, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os dois nomes estão corretos com relação a essa numeração de lei. Bom, estamos aí para ver os artigos que serão tratados. Eu só falarei com vocês dos artigos 1º até o artigo 13 e depois eu dou um intervalo para falar dos artigos 34 até o artigo 38. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Estes são os artigos que são mais cobrados para a prova do TJ e não só isso. São os artigos que mais caem em concurso público, tá? Claro que se você tiver tempo, você pode, sim, estudar essa legislação por completo, tá? Quero deixar aí na lousa com vocês ainda essa tela verde que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Quem assegura isso é um trecho lá trazido pelo artigo 5º no caput da Constituição Federal. Então, podem vir comigo aqui para a lousa. Vocês podem ver o seguinte. Existe essa lei de 2015, mas a Constituição, que é de 1988, ela já previa, então, que todas as pessoas, elas são iguais, sem que haja distinção entre elas. É um trecho cortadinho aí do caput do artigo 5º, ok? Mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês, né? Quem, então, de fato, é a pessoa que apresenta alguma deficiência? Quando será que a gente está de frente com essa pessoa? Será que a gente tem certeza que essa pessoa tem uma deficiência? Será que só fisicamente a gente consegue enxergar isso? Ou existe uma outra forma? Quem define isso é a nossa lei lá na lousa digital que eu trouxe para vocês. Então, é uma pessoa com deficiência, de acordo com o artigo 2º dessa legislação, aquela que tem impedimento de longo prazo. Seja de natureza física, que é o que é mais perceptível aos nossos olhos, mas também, aí, aquela natureza mental, intelectual ou sensorial, tá? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, essa palavra barreira é muito importante, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente tem uma riqueza de informações logo nesse artigo 2º, porque nós conseguimos enxergar que a pessoa com deficiência, ela possui o quê? Primeiro, a deficiência, ela deve ser a longo prazo, tá? Se falar que a deficiência, na sua prova que você vai fazer, ela é a curto ou médio prazo, isso já não é considerado uma deficiência, tá? Então, ela tem que ser a longo prazo e ela tem que ser das tais naturezas, que são o quê? A natureza física, temos ainda a natureza mental, intelectual ou ainda a sensorial, tá? E aqui, essas deficiências a longo prazo voltados para essa natureza, ela vai manter uma interação com uma ou mais barreiras, tá? Então, figurem essa palavra barreiras para que vocês consigam analisar, então, ok? Então, vamos lá. Eu apresentei para vocês quem é essa pessoa com deficiência, quero falar um pouquinho mais, que tem uma relação com algo biopsicossocial. O que você quer falar comigo, então, sobre a avaliação? Isso cai muito em concurso público. Isso que eu falei com vocês lá do artigo 2º, tem que ser avaliado. Então, para avaliarmos a deficiência, quando necessária, ela deverá ser o quê? Uma avaliação biopsicossocial feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Então, se na sua prova falar que a avaliação é biológica ou apenas psicossocial, está errado. Ela deve ser o quê? A junção biopsicossocial. Quem faz isso? Equipe multiprofissional e interdisciplinar. Beleza? Ótimo! Agora, a gente precisa saber alguns importantes conceitos que são trazidos dentro dessa legislação, que é o seguinte, o que mais cai com frequência nos concursos públicos? Lá na Luzo Digital, do jeito que está texto de lei, ó, que são as barreiras, tá? As barreiras, ela é o quê? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, tá? Tem uma barreira, é algo que ela não consegue participar. Não tem essa participação social. E não só a participação social. Uma barreira também, a pessoa, ela não consegue ter o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos, a acessibilidade, ainda a liberdade de movimento e expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Muito bem, a gente viu esse entrave, esse obstáculo. Essa barreira, ela não é uma só. Nós encontramos vários tipos de barreiras. Nós temos as barreiras urbanísticas, as arquitetônicas, as barreiras nos transportes, as barreiras nas comunicações e na informação, as barreiras atitudinais e as barreiras tecnológicas, tá? Tá nessa aula? Para a aula, pausa a aula e lê o que é cada uma delas, tá? O que é urbanística, arquitetônica, cada um tem uma diferenciação, tá? Você tem essa oportunidade de pausar a aula e continuar acompanhando, tá? Por que eu falei que isso cai muito em concurso público? A prova está aqui na lousa com vocês. Uma prova aplicada pelo Banco do Brasil, aplicada pela Banca CESP, Cebrasp, para escriturário, diz, o Banco do Brasil, ele usa, o próprio Banco do Brasil usa ele como exemplo. O Banco do Brasil, preocupado, não só em atender as normas legais vigentes, mas particularmente em promover a acessibilidade dos seus clientes, portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, ele faz diversas alterações físicas em suas agências. A observância ao Código de Defesa do Consumidor também tem sido um ponto importante no tratamento com os seus clientes, tá? Acerca das normas gerais e dos critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida e do Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens subsequentes. Então, falou, né, o que acontece ali no Banco do Brasil respeitando o Código de Defesa do Consumidor e respeitando o que traz essa legislação, o que é a barreira? A barreira para efeito legal é qualquer entrave que atrapalhe a circulação com segurança de pessoas, mesmo que não impeça o seu acesso, tá? Então, veio essa questão, tá? Claro que essa questão aqui, ela realmente está correta, ela não pode ter algo que atrapalhe essa barreira, esse entrave para não impedir o acesso das pessoas, tá? Então, é uma questão que caiu no Banco do Brasil, ok? Legal. Então, se a gente está falando disso daí, a gente tem que mencionar outras coisas, que é o quê? Vale mencionar que essa lei, quando ela cita as barreiras, ela protege o quê? Os vulneráveis. Então, ela não vai proteger única e exclusivamente as pessoas que possuem deficiência. A gente pode citar como vulnerável quem? A criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Esses todos com deficiência, ok? Ainda falando um pouquinho sobre o Banco do Brasil, você já consegue pensar assim, mas aí chega uma pessoa com deficiência e a gente vê que ele tem um atendimento prioritário. Qualquer lugar, qualquer agência bancária, qualquer órgão público, como que funciona esse atendimento prioritário, tá? Muito cuidado, eu até deixei ele aqui separado, em vermelho, em destaque, que é o seguinte, a pessoa com deficiência, ela tem direito, sim, a receber o atendimento prioritário. Esse atendimento prioritário, o que que tá a cerejinha do bolo? Ele se estende ao acompanhante da pessoa que possua a deficiência ou o seu atendente pessoal, porque ele pode ter o acompanhante ou atendente, lembrando que esses são conceitos diferentes, tá? Essa exceção nem sempre é aplicada, então, vai ter o atendimento prioritário ou deficiente? Por óbvio que sim, tá? Vai se estender ao acompanhante? Vai, vai se estender ao seu atendente pessoal? Vai, mas há exceções em que não se estende tanto para o acompanhante quanto para o atendente. E quais que são, então, essas exceções? Lá na lousa para vocês, trouxe até um cuidado para que vocês não se esqueçam, nos serviços de emergência pública e privada, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos protocolos de atendimento médico, tá? Então, isso é de modo amplo. A exceção que não vai se estender, então, para os acompanhantes e para os atendentes é a que está logo abaixo, tá? Então, via de regra, ok, se estende. Mas, no caso do recebimento da restituição do imposto de renda, da tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligência, esses dois casos não permitem que ele tenha atendimento prioritário, o acompanhante e o atendente. Não é o deficiente, ok? Não confundam, então, essa parte que é muito importante, que é muito pegadinha de prova, beleza? Agora, a gente pode migrar para os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles estão mais voltados para o artigo 34 ao artigo 38. E, dentre os direitos, a gente tem que falar aqui do direito à vida e o direito ao trabalho. São direitos muito cobrados, muito elencados, tanto pela Constituição quanto pela própria legislação. O que diz o direito à vida voltado para essa lei aqui? A pessoa que tem deficiência, ela não pode ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou até mesmo a alguma intervenção cirúrgica, tá? Ela não é obrigada ainda a tratamento ou institucionalização forçada, tá? Ela não é obrigada. Ela tem que ter um consentimento prévio. Se ela consegue consentir, ela tem essa liberdade, tá? Desde que seja livre e esclarecido da pessoa com deficiência. Então, é indispensável para a realização de um tratamento. Não só um tratamento, pode ser um procedimento, uma hospitalização ou uma pesquisa científica. Se ele consegue se manifestar de forma livre, esclarecida, ouça esse deficiente, ok? Agora, vem observações com relação a isso que eu falei. Uma das observações é a seguinte, pensa comigo, ó. A pessoa com deficiência, ela será atendida sem o seu consentimento? Sim, pode ser também sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido. Quando, gente? Quando ele não precisa consentir? Se for em risco de morte, ele está ali prestes a morrer, ele não consegue se manifestar. Então, ele não tem aquela forma prévia, livre e esclarecida de manifestar. Está prestes, está no risco de morte, ok. Ele não vai precisar consentir, tá? Então, independe do consentimento dele. E se for um caso de emergência, ele está infartando, pensa comigo, a saúde dele, a saúde é um direito à vida, tá? Então, com isso, vai ser resguardado o seu superior interesse, adotando-se a salvaguardas legais cabíveis, tá? Então, isso é em qualquer caso. Se a gente chegar, se a gente que eu digo, quem não tem deficiência, chegar quase morrendo e infartando, pessoal, é claro que você vai passar ali na frente, ele tem até prioridade, né? Via de regra, ele tem essa prioridade e ele vai ser atendido. A mesma coisa com o deficiente, tá? Não sendo esses casos, ele deve sim, desde que consiga, se manifestar se ele quer ou não realizar algum procedimento, tratamento, cirurgia, algo que seja invasivo, tá? Falamos do direito à vida, agora, quero falar com vocês do direito ao trabalho. O que que tem direito ao trabalho com relação ao deficiente? Que cai muito em concurso. Primeiro, há uma vedação, que é a seguinte, é vedada a restrição ao trabalho da pessoa que tenha deficiência e qualquer discriminação em razão da sua condição. A gente ouve muito essa discriminação, isso é vedado, isso não pode acontecer. Inclusive, se for nas etapas de recrutamento, tá? É principalmente aí que tá. Já no início que ele chega, ele já consegue ver essa discriminação. Então, tá na fase de recrutamento, seleção, contratação, na fase de admissão, o que mais? Fase de exames admissional, o exame periódico, tá? Não pode ter. Pra que ele permaneça no emprego também, pra que haja uma ascensão profissional. Não tem problema da pessoa com deficiência ganhar essa ascensão, tá? Ou ainda, de repente, ele precisa se reabilitar profissionalmente também. Não pode haver nenhuma vedação vexatória com ele, tá? Além da exigência da aptidão plena, tá? E o que que a gente garante pra esse trabalhador que possui uma deficiência? Pra ele é garantido que ele tenha acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Os cursos que são oferecidos pras pessoas que não possuem deficiência também são oferecidos para essas pessoas que possuem a sua deficiência, seja ela, claro, lembrando, recapitulando a longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial. E aí, gostaram da aula de hoje? Pois é, pessoal, essa aula eu fiz focada nos principais assuntos que caem nos concursos, até peguei o edital do TJ, de repente você tá se preparando pro TJ São Paulo, tá? Então, assista essa aula minha até o final. Se você precisa dessa legislação, tá estudando, dá uma pausa aí, uns minutinhos, ouça a minha aula, tá? E se possível, deixa um joinha pra cima e claro, que o MaxLegis ele só funciona se você deixar pra mim o seu comentário. Qual é a legislação que você quer que eu grave? Essa lei é uma lei federal, mas deixa aí nos comentários, se você quiser alguma lei estadual, alguma lei municipal, eu analiso e com certeza eu gravo essa lei pra você. Deixa aqui, fala a sua lei, tá bom? É isso, amigo civilista, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje, um abraço, até mais!